Olá, eu sou o apóstolo Ivani Vieira e você está no programa Chave de Sabedoria do Apóstolo, um programa da rede Comave de televisão. Nesse programa a gente aprende provérbios, frases, ideias que muito ajudam o nosso crescimento espiritual. Nós estamos na nossa chave de número onze, décima primeira chave é a seguinte, quando o tempo de Deus bate com o tempo do homem, o milagre acontece. Repetindo, quando o tempo de Deus bate com o tempo do homem, o milagre acontece. Você sabia que o homem tem um relógio e Deus tem outro? O relógio do homem, o tempo do homem é o cronos, o tempo de Deus é o kairós. São bem diferentes. Por que a gente está falando isso? Porque tem coisa que a gente quer agora, mas não é o melhor para nós. E Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente acha que se a gente comprar um carro agora, é o melhor para nós. Se nós nos casarmos agora, é o melhor. Ter um filho agora, com certeza, é o tempo certo, porque eu estou empregado, porque é isso e aquilo a pessoa diz. Mas só que Deus está pensando diferente. Deus já foi lá na frente, na linha da nossa vida, do futuro e voltou para poder nos avisar, por assim dizer. Então Deus sabe qual o momento certo para tudo. Aguarde o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chega e você está crendo, está obedecendo as instruções de Deus, o milagre acontece. Quantas pessoas buscaram o milagre hoje? E aí os pregadores dizem, o milagre é para agora. Não, nem sempre. O milagre tem um tempo de Deus. Há coisas que realmente Deus quer fazer agora, hoje, através desse vídeo, talvez. Mas há coisas que vão demorar um pouquinho, porque Deus ainda está preparando, ainda está trabalhando, o tempo dele ainda não bateu com o nosso tempo. E nós temos que entender isso. Quantas pessoas na Bíblia buscaram algo de Deus, mas tiveram que esperar, como Abraão esperando o seu filho por vários anos, Isaac orando insistentemente por seu filho, a sua esposa era estéreo e tudo tem o tempo de Deus. Ana ficou orando no livro de Samuel até receber também o seu filho. Eu quero que você entenda uma coisa, Deus não vai falhar. Se você crer, ele vai corresponder a sua expectativa. Ele não frustra ninguém que confia nele, mas só que tudo tem o tempo de Deus. E é óbvio que nós vamos trabalhar o versículo que você já deve estar pensando. Qual o versículo que ele vai usar como reforço? Eclesiastes 3, que é o versículo que todo ansioso odeia, infelizmente, né? Porque ninguém quer ouvir isso. Ah, tudo tem o tempo de Deus, tudo tem o tempo de Deus. Tem gente que murmura. Eu quero agora. Deus sabe o que eu preciso agora. Não é o que você precisa. É o que é melhor para você e para mim. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1, diz assim, Sim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Há tempo de você abrir essa empresa sua aí. Aguarde o movimento de Deus. Há tempo de você namorar. O tempo, às vezes, que a gente fica sozinho, às vezes é um tempo bom, um tempo de reflexão, é um tempo de aumento de autoestima, de preparação para o casamento, para o namoro, para o noivado. Mas nós não queremos esperar. Quantas pessoas casaram errado porque, ah, eu vou pegar qualquer um que aparecer, porque eu não estou aguentando mais. Mas vamos jejuar, vamos orar, vamos submeter ao tempo, à ação de Deus. Vamos ser submisso ao atuar do Pai. Não só por amor a Deus, gente, é por inteligência. Se Deus já foi lá na frente e voltou, se Ele disse que não é o tempo, eu vou bater de frente com Ele. Eu, desculpa, mas eu estou sendo burro. Como pode eu pegar e não concordar com Deus se Ele foi no futuro e eu não? Ele sabe tudo. Ele foi lá na frente e viu se eu vou me dar bem com a minha empresa. Ele foi lá na frente e viu se os meus amigos que estão ao meu redor realmente são fiéis. Porque tem muita gente que quer fazer sociedade, mas não é o tempo, porque ainda tem alguém no nosso meio, que precisa sair para que a sociedade dê certo. Você quer ser ungido? Eu quero ser ungido. O pastor não me unge a evangelista, presbítero, a pastor. Irmão, se Deus ouvir as nossas orações, quando a gente ora e Deus ouvir e atender prontamente, a gente vai se dar muito mal. Porque tem muita gente que não está preparada para receber a sua vitória. Conta-se uma história, uma vez, que um menino pediu para o pai assim, pai, eu quero carregar uns dois sacos de cimento nas costas e te ajudar nessa construção. E o pai disse para ele assim, menino, você tem oito anos de idade, o máximo que você pode carregar é um saco e olhe lá. Não, pai, eu quero dois, eu quero dois. Começou a reclamar e pegou os dois sacos, carregou nas costas e foi ajudar o pai. E o pai, contrariado, mas ele foi. E o que aconteceu? À noite, teve dores na coluna e teve que parar no hospital. O que é isso? Ele não tinha estrutura óssea para carregar dois sacos de cimento. Às vezes, nós não temos estrutura para suportar essas vitórias, porque a vitória traz consigo responsabilidades. As bênçãos, o que a gente quer, traz consigo lutas, dores, inimigos. Nós estamos preparados para enfrentar esses inimigos porque toda vitória, volto a dizer, vai trazer inimigos. Porque os inimigos não vão ficar satisfeitos com a nossa vitória. Tem muita gente que vai nos ajudar, mas tem muita gente que vai ser levantada pelo diabo para poder nos atrapalhar. Você tem estrutura para vencer isso? Deus sabe se tem. Deus sabe se eu tenho. Por isso que eu também sou ansioso, eu confesso, eu sou ansioso. Mas só quando Deus fala, não é o meu tempo, eu descanso no Senhor. Porque Ele conhece muito mais que eu. Ele me ama mais do que a mim mesmo. e Ele sabe o momento certo de me abençoar. Que essa palavra tenha falado ao teu coração. Entre no nosso site www.comavetv.com Você vai clicar lá e ver mais chaves de sabedoria e mais programas nossos. Que Deus abençoe muito a sua vida. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.